E pela quarta vez consecutiva, o setor comercial registrou queda na confiança. É a menor em cinco anos. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do comércio leva em conta a intenção dos consumidores em relação a gastar ou não. Quando este índice cai, os especialistas entendem que o comércio muda porque os consumidores se comportam de maneira diferente. Isso pode sinalizar que não querem comprar, que estão endividados ou ainda que os preços estão muito altos. Quando não começa a haver uma expectativa positiva, o que acontece? Retrai. Retrai e aí começam a haver muitos problemas, porque aí os comerciantes têm que pagar as dívidas. Os industriais também, então eles esperam o comerciante comprar. Mas como o consumidor não vai comprar, fica uma bola de neve. Então, isso daí a gente não sabe até quando é que pode continuar, enquanto existir essa crise que nós estamos verificando. Este índice que a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje, mostra que no terceiro trimestre do ano, o comércio ainda está passando por dificuldades. O que acontece é que está sobrando pouco dinheiro para gastar. E aí as lojas ficam assim, com muitos produtos, mas com pouca gente para comprar. Quem trabalha no comércio tem percebido que o hábito do consumidor já mudou há bastante tempo. Clientes que compravam absolutamente em uma loja, eles começaram a comprar muito pouco e pediam um desconto estrondoso. Pode ser que a peça esteja já com 50%, mas eles ainda acham caro. O comerciante está com receio de investir e não faz estoque por não saber se vai vender. O problema é que o empresário precisa pagar os fornecedores e o jeito é oferecer atrativos para segurar o cliente. Além de atender muito bem, você tem que dar muitos descontos, você tem que fazer consertos de graça, você tem que fazer muita coisa para poder você superar essa crise. Dona Maria do Carmo é empresária há 35 anos. De 15 funcionários, ficaram apenas 4. Ela afirma que nunca tinha visto o comércio passar por um momento tão difícil. Hoje quem fica no comércio tem que ser aquelas pessoas que já tem comércio há muitos anos, que já passou por muitas crises e que consegue adibrar e sair.